Embalagens de alimentos, eletrodomésticos, construção civil. O isopor faz parte do nosso dia a dia. Na verdade, o nome correto do material é poliestireno expandido. Por ano, mais de 36 mil toneladas são consumidas no Brasil. Apenas 30% disso é reciclado. A maior dificuldade para a reciclagem do isopor é que, apesar de ser bastante volumoso e ocupar um grande espaço no barracão, o material é muito leve e o preço de venda dificulta a comercialização pelas cooperativas de catadores. O isopor é um material muito, tipo, co-bio, agradável, né? Tipo, é um material muito leve, né? Daí tinha que passar na máquina para ele fazer de volta, né? O isopor para nós era lixo antes, daí agora ele está sendo reciclado. E agora nós estamos aproveitando ele. Até pouco tempo nós não sabíamos, até eu tinha saído da associação, agora voltei e agora o isopor está sendo reciclado. E aí viemos para cá, já tem essa máquina, tudo para nós trabalharmos. Uma triste realidade que começa a mudar com o início do funcionamento da primeira máquina de reciclagem de isopor dos Campos Gerais. No estado normal, um caminhão poderia carregar apenas 200 quilos de isopor. Depois de passar pela máquina, o mesmo veículo pode transportar até 7 toneladas do material. Ela tritura o material e por um processo de temperatura e pressão, ela reduz 95% do volume. Ou seja, ela retira todo o ar incorporado ao produto lá na fabricação, gerando aquela massinha que a gente chama de pãozinho. O equipamento vai processar o material coletado pelas quatro cooperativas de catadores de Ponta Grossa. O convênio, assinado pelo prefeito Marcelo Rangel, oficializou a parceria da iniciativa privada, que cedeu a máquina com o município. Nova etapa na história de Ponta Grossa. Estamos começando uma nova fase, porque hoje nós podemos reciclar isopor. Fazer um trabalho com as crianças nas escolas, incentivar que todos os pontagrossenses possam separar o que é isopor, coisa que não existia antes. E isso vai oferecer renda, melhoria de qualidade de vida para os nossos agentes ambientais e principalmente a destinação correta do resíduo sólido que antes não tinha. A produção local será adquirida por uma empresa de Santa Catarina. Ela vai ser armazenada, vai ser comercializada pelas cooperativas com a Santa Luzinha, que é uma indústria de Santa Catarina, que é a pioneira no Brasil, que vai triturar esse material, derreter, transformar em matéria-prima e fazer produto. Rodapés, molduras de quadro, perfis decorativos e etc. com o material. O pessoal das cooperativas já faz as contas de quanto vai lucrar com o material que antes ia todo para o lixo. Vai aumentar o nosso salário, porque daí já é um ganho a mais, né? Porque na verdade está assim, 5 centavos o quilo de cada peça. Só que cada peça daquela ali já tem um quilo, né? E ele vai, ele rende bastante, né? Daí está sendo feito para todas as cooperativas, né? Ele vai ser vendido, acho que vai aumentar a nossa renda, vai ser melhor para todos. O meio ambiente também sai ganhando. Na natureza, o poliestireno expandido pode levar até 150 anos para se deteriorar. O mais importante disso é o volume que tomava conta do nosso aterro sanitário, um grande volume, essa máquina reduz em 95%. Vai estar cuidando do meio ambiente, por exemplo, dentro dos bueiros da nossa cidade, em todas as questões. Essa é uma parceria maravilhosa, que cuida do meio ambiente, que vai estar tratando as questões aqui com as associações catadores, onde eles terão renda para viver com suas famílias melhores. Isso terá um grande volume das nossas quatro associações, que terão mais renda para sustentar suas famílias. Portanto, é um processo importante cuidando do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fazendo um processo de inclusão social. Obrigado. Obrigado.